O Mega Encontro foi voltado para crianças e adolescentes de 3 a 12 anos de idade da comunidade Poços Caldense em geral. O evento gratuito contou com diversas brincadeiras e atrações elaboradas para trabalhar o desenvolvimento físico, cognitivo e principalmente socioafetivo das crianças. Durante a pandemia, foram diversos desafios enfrentados para conseguir levar atividade física como meio de saúde para elas, que se encontravam sedentárias e reclusas dentro de casa. O evento trouxe um momento de diversão, alegria e permitiu a interação entre amigos e familiares numa manhã cheia de sorrisos e cuidados com aqueles que são o futuro da nossa sociedade.